E aí seus curiosos sejam bem-vindos ao canal quanto ganha hoje a sugestão de vídeo é da Marcela Matos quanto ganha Isabela Barreto Isabela Barreto está atualmente com 2 milhões 150 mil inscritos vídeo mais recente foi postado há 23 horas atrás está com mais de 120 mil visualizações blog festa de aniversário da Lô mais envelopando pia do banheiro é o título deste vídeo já o vídeo mais assistido foi postado há um ano atrás 4 milhões e 600 mil visualizações testei a fidelidade do namorado da minha amiga e não resistir é o título deste vídeo já o primeiro vídeo foi postado há sete anos atrás 25 mil visualizações tag desafio da canela simplesmente Belinha é o título do primeiro vídeo postado e antes de matar a sua curiosidade se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder novos vídeos mas agora chega de enrolação e vamos ao ver o que todos querem saber quanto ganha Isabela Barreto com 857 vídeos postados mais de 2 milhões e 150 mil inscritos e um total de views que passa de 156 milhões os ganhos do canal variam entre 1600 até 24 mil e 900 dólares por mês lembrando que esses ganhos estão relacionados com o número de visualizações monetizadas nos últimos 30 dias convertendo esses valores para reais valor mínimo mensal estimado é de 8 mil 944 reais já que nós temos os valores mínimos diários de 298 reais e os valores mínimos mínimos anuais de mais de 107 mil reais e aí seus curiosos o que vocês acharam então dos ganhos mínimos estimados do canal 8 mil 944 pila por mês então comentem a opinião de vocês sobre esses valores e não esqueça curioso que é curioso se inscreve aqui no canal e deixa aquele joinha neste vídeo eu fico por aqui aguarda vocês no próximo quanto ganha